Oi, eu sou a Luziana, Lule Brasil, e hoje eu vim dizer para vocês como foi, o que foi que aconteceu com meu marido que ele deixou ele paraplégico, né? O que é, inicialmente, o que é ser paraplégico? A pessoa que não pode mover os membros inferiores, as pernas, né? No caso do meu marido, ele perdeu a sensibilidade dele abaixo do peito, para baixo, né? Quando eu conheci ele, ele já estava na cadeira de rodas, eu acho que já falei para vocês, se eu não falei, estou falando agora, né? Eu imagino que eu falei, que eu conheci ele na internet, e tal, enfim, Depois eu olho se eu falei a história, e tal, e tal, e tal, e fica uma dica para vocês, já de cara, já de início, se vocês não quiserem assistir o vídeo até o final, para, pelo menos, ficar esse ensinamento para vocês. Se vocês forem trabalhar, tome todo o cuidado necessário, o mínimo de trabalho que seja. Se vocês forem brincar na praia, tome cuidado, se vocês forem brincar na piscina, tome cuidado. As piscinas deveriam também ter a parte, dizendo assim, raso e fundo. Aqui no Canadá, tem. Raso e fundo, que é uma qualidade que aqui tem. Porque a gente vai mergulhar numa piscina, pensa que está perto, que está fundo e está raso. E, às vezes, a gente pensa que está raso e está fundo. Quem não sabe nadar, se afoca, né? Mas, não foi assim que meu marido ficou na cadeira de rodas. Não foi com mergulho, não foi em praia, nada. Aqui nem tem praia. Ele, como vocês já viram, eu sei trocar o óleo do meu carro. Meu marido também me ensinou algumas coisas, muitas coisas. Especialmente essa de trocar o óleo do carro. É, ele que me ensinou a trocar o óleo do carro, né? E o que ele não me ensinou ali na internet. Mas, quando ele era novo, aos seus 18, 19, 20 anos, isso vai para os jovens, ele não tomava os cuidados necessários. Por quê? Porque alguém, o irmão dele, disse a ele, Ah, que tanta coisa, não vai acontecer nada, né? É, ele costumava colocar um barrota embaixo dos pneus. Porque se o macaco caísse, o macaco é aquela, para quem não conhece, né? Aquela ferramenta que serve para suspender o carro e você trabalhar embaixo dele. Então, meu marido estava trabalhando embaixo do carro, trocando o óleo. E ele tem aquele macaco que ele é, não é o jacaré. É, que tem o jacaré que também é um macaco, que é uma peça também para levantar o carro. Esse é um ferro, né? Que é para levantar carros maiores. Que não deveria ser usado, deveria ser usado uma coisa mais segura. Mas, enfim, ele é um arastissor, ele balança muito. E, como a pessoa disse para ele, Não, não, não precisa usar isso aí, sai para seguro. Ele acreditou. E, desde então, ele ficou se arriscando sempre, indo trocar pneus, indo trocar óleo embaixo do carro. Sempre, sempre que você for fazer qualquer coisa, Embaixo de um carro, que ele estiver suspenso, Sempre coloque um seco, uma coisa maior que você. Porque, se o carro descer, ele não vai descer em cima de você. Maior que você, não da sua altura, porque não vai fazer diferença. Se a coisa é mais fina do que a minha cabeça, por exemplo, Não adianta eu botar embaixo do carro, porque não vai fazer diferença. Deve bater naquele negócio. Vai bater na minha cabeça se o carro descer, né? E foi isso que aconteceu. O carro, ele ia saindo de baixo do carro, um certo dia. E, em 1990, ele ia saindo de baixo do carro e o carro desceu. Foi 31 de agosto de 1990. O carro desceu e acertou nas costas dele. Ele estava saindo. Só que, quando você sai, você também tem que saber sair. Porque, se você sair se levantando, você vai bater as costas no lugar, entendeu? Então, tudo, quando entra e quando sai. Por isso que os mecânicos usam aquele... Deitam no carrinho, a maioria, não sei todos. Deitam no carrinho e empurram o corpo para baixo do carro, né? E também, e também, você tem que colocar esse sepo, porque pode ser que alguém dê um chute no macaco. Mesmo que de brincadeira, não aconteceu isso. Mas, pode acontecer. Já aconteceu muito caso de gente, para matar o outro, baixar o jacaré. O jacaré é aquele que faz assim, né? Que bombeia, ele levanta, né? Dificilmente, aquilo ali vai descer, mas pode acontecer de alguém apertar o botãozinho que baixa de uma vez e já era. Então, se você é mecânico, se você é eletricista, mecânico, se você trabalha embaixo de alguma coisa que precisa suspender, sempre coloque, sempre tenha a precaução de colocar alguma coisa para não cair em cima de você. Porque tem muita gente aí que está na cadeira de rodo, está com uma coluna trincada, por causa disso. Então, foi assim, ele foi para chamaram, puxaram ele debaixo do carro, né? Chamaram, que não deveria ter puxado, porque aí você puxa a coluna mais ainda. Chamaram a ambulância, olha, quando você vê uma pessoa que, a não ser que seja caso de vida ou morte, você tirá-la dali. Mas não mexa no corpo da pessoa. Se ela recebeu uma pancada nas costas ou no pescoço, não mexa. Chama os paramédicos e os paramédicos fazem o trabalho. Porque, a não ser que isso vai salvar a vida dela. Mas se não, espere a ajuda, porque a gente não sabe o que fazer. Eles sabem. Então, foi isso. Chamaram a ambulância, puxaram ele antes da ambulância chegar, né? Mas, enfim, não tinha jeito porque tinha triturado a T12, L1 e L2. E aí, eles fizeram a cirurgia e, como ele ia ficar assim, ele não ia poder sentar, eles colocaram uma haste de Harrington, que é uma haste de metal cirúrgico, que segura a coluna para a pessoa poder ficar sentada. Porque T12 é a última vértebra toráxica, tórax, é essa aqui, das costebras, né? Daqui, da costebra, aqui, dessa caixa aqui, até o final da caixa, onde tem os pulmões, é o tórax. Ele também tem uma coisa, uma saliência aqui, como quem também quebrou ali ou trempou aqui nesse osso. Ele não se lembra porque ele se esqueceu de um monte de coisa, que é, você quebrou que faz isso para a gente esquecer. E L1 e L2 é a lombar, que é a partir daqui, né? Isso se chama o lombo, né? Essa parte até perto do ânus. Então, quando chega no ânus, em diante, você tem sacro. O sacro é quando você cai, os ossos, que eu posto, os ossos da micula, os ossos são como se fosse um formato de um rabinho. Aquela ali, ele dói nas pernas, alguma coisa assim, ou dói na coluna, mas você não fica sem andar. Mas esse lombar, você perde o movimento das pernas. E foi isso que aconteceu. E perde também, como foi uma quebra total, ele perde também a sensibilidade. Algumas partes no corpo, eu saí mexendo quando eu conheci ele, para ele ir voltando a sentir alguma coisa. Na minha teoria, eu não sabia se ia funcionar ou não. Mas eu tentei, porque a gente sempre tem que ir tentando ver se melhora a vida. Né? E é isso. Eu espero ter ajudado, ter esclarecido. E cuidado é sempre importante, ok? Em qualquer trabalho que você fizer. Eu não ando de salto alto, porque é muito perigoso de cair também. Só em raras ocasiões. Calço, sandália, se o sapato tiver sem derrapão, antiderrapão, eu já não quero usar mais aquele sapato. Porque qualquer besteirinha é motivo da gente. E essa é uma viagem sem volta, viu? Quebrou, quebrou, Jesus, Deus, Papai do Céu, só fez uma vez, vai fazer outra não. E a gente tem uma vida só. E a única viagem que você tem é essa. Ok? Então, obrigada por ter assistido. Beijo e fiquemos com Deus. Beijo e fiquemos com Deus.